Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Ficando na terceira temporada, HIC tem um grande problema, seu melhor parceiro e melhor amigo o afundam, seu desempenho foi ruim porque ele não é atriz e não tem talento. O senhor precisa de um projeto muito bom com uma boa atriz e se aposentar das más companhias. Além de uma casa de produção bem conhecida para recuperar credibilidade e aceitação do público. Você precisa dar uma boa olhada em suas decisões e negociações porque você não é mais tão jovem e mais uma falha irá aniquilá-lo. Você está definitivamente andando na corda bamba. Muito esperada por Emanet, a terceira temporada foi um fracasso completo desde o início. Infelizmente, Alil escolheu Nanuka, agora seu suposto melhor amigo, o que significa hipocrisia e imaturidade, ou ele quer tanto ter muito dinheiro que não se importa. Ele diz que essas mulheres usam quando não precisam não mais. Jogam fora e esquecem que existe. É muito triste que ele tenha perdido boas oportunidades de boas séries. Não sei se a série toda está completa, porque a primeira e a segunda temporada foram muito bem sucedidas, mas sem contar o quão horrível foi a terceira temporada, quando ser morreu, a série acabou, mas quando começou a terceira temporada, MR Botox. Para cavar sua sepultura como ator, o senhor Botox perdeu muitas oportunidades de trabalho com excelentes projetos e produtoras conhecidas na Turquia, mas sua ambição por dinheiro o deixou cego e, o que é pior, ele nunca foi capaz de tomar suas próprias decisões, foi o EFA que tomou as decisões, portanto, em sua vida de ator, bem como em sua vida privada. Que sua imaturidade e ambição o levaram ao fracasso total, ele se permitiu ser manipulado e liderado por três mulheres doentes mentais, Nazmay. Nanaconda e o EFA, mas foi sua decisão e seu maior erro e agora ele está pagando caro por esse erro. Ele é arrogante que subestimou Sila Tocoglu, tontura e manet que o fez brilhar. Que tenacidade aconteceu com Emanet, uma produção em que Sila e Alil colocaram a garantia de sucesso, por um trabalho em equipe que todos os espectadores admiram e que tenacidade para saber tudo o que dizem sobre o belo e talentoso Alil, para emprestar. A tudo o que aconteceu com Silai. Mas ei, não existe mal que não traga bem como dizem. Olha a Sila hoje, a decisão que ela tomou, por vontade própria ou intimidada, foi a certa, porque ela brilha de novo em outra série e com sucesso total e junto com outro ator lindo e mais jovem. Amei o casal Sila Alil, a atuação é extraordinária e ambos brilharam igualmente por fazerem parte da nossa história escrita. Mas o canal administrado pelo produtor e escritor não se importava com o público. Que pena onde tudo acaba quando o dinheiro está envolvido. O encanto que Alil despertou nas temporadas anteriores não foi suficiente para ele fazer a terceira temporada da série. Espero que não queime novamente, ator talentoso, cantor, voz melodiosa. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.